Conversa com o meu povo Querido irmão, querida irmã Durante esses dias, muitas paróquias fazem o envio das pessoas que coordenam as peregrinações do Sírio de Nazaré Nós sabemos que no mês de agosto eu me encontrei com todos esses animadores Depois nós fizemos a celebração do mandato na Basílica de Nazaré As paróquias foram procurar o seu kit com as imagens e as bíblias E agora nós já temos esta grande rede de presença, de formação das pessoas através dessa evangelização que precede o Sírio de Nazaré Há poucos dias eu estava numa reunião com bispos na CNBB em Brasília e muitos me perguntavam a respeito do Sírio Muitas vezes a grande imprensa dá notícias a respeito do Sírio quase como um evento cultural ou como coisas de curiosidade talvez por não saber a beleza e o significado profundo que tem este uso da corda do Sírio As pessoas ficam tão na superfície e ficam achando que é uma coisa estranha quando tem um sentido de piedade muito importante, muito sério Mas eu tenho explicado às pessoas Primeiro que o Sírio é trabalhado durante todo o ano O Sírio de Nazaré O Sírio que se realiza aqui em Belém ele tem durante todo o ano atividades ligadas a ele Temos várias peregrinações da imagem que vai por vários lugares Nós temos a realização dessas visitas ou pequenos sírios Ano passado fizemos em torno de 200 sírios Durante esses dias eu estou fazendo Nós vamos usar o nome Sírio peregrinação, visitas da imagem peregrina Tudo dentro deste quadro grande do Sírio O Sírio é uma realidade tão intensa tão bonita, tão forte que acabou influenciando toda a nossa prática religiosa Nesses dias eu estou visitando as penitenciárias todas as unidades penais no território de nossa arquidiocese Eu faço essa primeira parte das visitas Daqui a alguns dias O Teodoro quando chega de viagem ele fará a segunda parte dessas visitas às penitenciárias Porque nós bispos todos os anos na preparação do Sírio vamos às penitenciárias rezamos com os presos anunciamos a palavra de Deus reforçando aquilo que a nossa pastoral carcerária faz durante todo o ano Portanto o Sírio tem um período prévio de evangelização só para dizer-lhes uma coisa que muitos sabem a nossa diretoria do Sírio o pessoal tem que fazer muito trabalho durante o ano todo mas especialmente na proximidade do Sírio aquele livrinho das peregrinações todos os membros da diretoria do Sírio já participaram passando casa por casa fizeram aquele roteiro muitos deles ajudaram a preparar mas todos se tornaram tocados pela força da evangelização destes encontros preparatórios ao Sírio então o Sírio para nós tem um antes que é de evangelização de formação com o tema que é escolhido para cada ano este ano o tema do Sírio a igreja em oração unida a Maria mãe de Jesus o grande Papa João Paulo II tinha dito que a igreja precisa ser uma escola de oração aprendizado da oração nós temos muitas formas de oração podemos rezar espontaneamente podemos fazer oração mental podemos fazer a oração com palavras já conhecidas podemos e devemos rezar com a Bíblia podemos e devemos participar da oração principal que é a Santa Missa e outros atos da liturgia portanto nós querido irmão querida irmã queremos viver este tempo de aprendizado da oração e os 15 encontros das peregrinações prévias ao Sírio são como que lições nessa escola de oração aprender a rezar e rezar melhor é bom que você tome consciência e eu tenho explicado isso para pessoas de outros lugares que durante esse período nós estamos fazendo uma série de encontros de tal forma que chegaremos ao ano de 2016 quando acontecerá o 17º Congresso Eucarítico Nacional aqui em Belém teremos percorrido todas as partes do Catecismo conduzidos pelas mãos de Nossa Senhora se Deus quiser naquela ocasião nós poderíamos até ajuntar esses livrinhos todos de peregrinação e montar como que um roteiro de estudo e de oração a partir do Catecismo da Igreja Católica e que servirá para a formação cristã de muitas pessoas o povo da Arquidiocese de Belém se prepara para o Círio e aqui o meu convite a você ninguém fique fora destes encontros de peregrinação prévios ao Círio até observo uma coisa que as pessoas querem que a gente vá os bispos Dom Vicente Dom Teodoro e eu temos que nos desdobrar para estar presentes em tantos lugares mas eu gosto de brincar que nós não temos ainda um dom de bilocação de estar em vários lugares ao mesmo tempo portanto nós fazemos aquilo que é possível onde podemos estar mas eu tenho uma alegria imensa eu ficaria muito triste se o bispo estivesse em casa e não fosse requisitado pelo povo graças a Deus nosso Senhor tem nos dado esta possibilidade de encontros com o nosso povo nós não paramos em casa Deus seja louvado por isso obrigado porque você nos ajuda a construir dessa forma a nossa vida de igreja mas peço desculpas porque nem sempre a gente pode estar eu tenho recebido uma quantidade imensa de convites escolas repartições locais que querem na visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré a presença do bispo mas nem sempre é possível vocês sabem que nós neste período privilegiamos pessoas muito sofredoras privilegiamos os presos sim porque é uma obra de misericórdia visitar os presos Dom Teodoro e eu vamos a todas as penitenciárias cada um vai a uma ou outra mas nós visitamos todas as penitenciárias e é claro vamos a muitas outras coisas mas privilegiamos essas situações de maior sofrimento de maior desafio social é isso que nós fazemos Sírio se prepara com a evangelização Sírio se prepara com uma catequese em torno do tema escolhido para cada ano Sírio é uma escola de formação de vida cristã o Sírio não se reduz ao evento do segundo final de semana de outubro que é importantíssimo o Sírio é um evento de fé de evangelização de formação só depois é que ele pode influenciar na cultura quando alguém diz assim Dom Alberto o Sírio já não é mais da igreja católica tornou-se maior do que a igreja católica eu não posso concordar o Sírio é um evento da igreja católica o Sírio é um evento da igreja de Belém e é claro de todos os católicos que se envolvem com ele não só os da arquidiocese de Belém mas o Sírio é um acontecimento de igreja um acontecimento de formação cristã e como sempre acontece na história a igreja faz cultura influencia ela cria elementos que enriquecem a nossa cultura de arte de tantas outras coisas mas o Sírio ele é um evento de fé e com todo respeito a nossa cultura a fé é maior do que a cultura porque ela nos coloca em comunhão com Deus e nos leva a influenciar positivamente a cultura do nosso tempo a nossa cultura riquíssima paraense mas nós sabemos que o que existe de melhor é a nossa fé a nossa fé em Deus que é Pai Filho e Espírito Santo e a nossa devoção a Nossa Senhora especialmente com o título de Nossa Senhora de Nazaré e aí pensando nos nossos rios todas essas águas vão descer para o grande evento do Sírio de Nazaré o núcleo do Sírio a transnadação no sábado e depois a procissão do Sírio no dia de domingo e aí as outras procissões e romarias que nós fazemos durante aquele período antes e depois deste evento principal e aí o Sírio tem a outra parte que é nossa é preciosa essa parte depois das celebrações do Sírio nós temos aquela quadra Nazarena aqueles 15 dias com bispos que vem de todas as partes você tem aí no livrinho das peregrinações a lista dos bispos que virão pregar esse como que retiro de 15 dias e confissões e pregação e oração porque os temas da peregrinação nós os retomamos na formação do nosso povo que beleza que graça imensa portanto é neste clima que eu quero já com antecipação alguns dias antes preparar a todos nós para a vivência dos grandes acontecimentos do Sírio de Nazarete 2013 esteja conosco e participe desta vida de tudo aquilo que Deus quer com toda certeza realizar no meio de nós daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo querido irmão querida irmã estamos nesse tempo precioso que nos aponta para o Sírio de Nazaré mas nós celebramos durante esse período o mês da Bíblia eu reencontrei um texto muito simpático que é publicado pela editora Paulo já não sei quantas edições fizeram chamado ABC da Bíblia é um livro muito simpático que traz orientações práticas sobre a Bíblia e eu pensei em algumas das nossas conversas tomar assuntos que ali aparecem como provocação para o nosso conhecimento conhecer a Bíblia conhecer algumas coisas importantes sobre a Bíblia coisas simples e eu me encantei de novo com esse texto e quis preparar algumas conversas com você a respeito desse assunto conhecimento da Bíblia porque as pessoas me perguntam tantas vezes sobre detalhes da Sagrada Escritura e nós queremos juntos responder a essas muitas perguntas esta Bíblia ela nasceu com um povo a Bíblia surge no meio de um povo no Oriente que ficou chamada como povo de Israel esse povo cria uma literatura que relata sua história suas reflexões sua sabedoria sua oração na Bíblia temos livros que expressam esse conhecimento sapiencial temos livros de história temos livros de oração toda esta literatura todos estes escritos são inspirados pela fé no único Deus que lhes mostra eu estou sempre com vocês este povo da Bíblia viveu perto do mar Mediterrâneo no Oriente Médio essa terra que até hoje nós sabemos é tão sofrida inicialmente essas pessoas e os livros escritos depois contam esse povo inicialmente é um grupo de migrantes eles tinham vindo da Mesopotâmia se você olhar aí na sua Bíblia você vai verificar que está aqui a região de Israel depois tem uma passagem que vai ligar a esta área chamada Mesopotâmia onde hoje é o Iraque eles são chamados hebreus e eles são descendentes de Abraão conhecemos a história de Abraão só que aquela região ali é uma passagem muito desejada e conquistada por vários povos muita gente quer ser dona daquela terra onde moram aqueles hebreus os cananeus outros moradores daquela região a chamam de Canaã os israelitas acabarão chamando-a de Israel mais tarde ela será chamada de Palestina terra dos filisteus daí você entende como ali entram como na grande panela muita gente que briga que quer a terra que quer lugar terra de passagem caminho para outras áreas do oriente região que muita gente quer conquistar e esse povo da Bíblia terá numa figura muito importante Abraão o início da sua história a história do povo da Bíblia são chamados os patriarcas os grandes pais Abraão não sai da Mesopotâmia onde hoje é o Iraque a procura de uma terra nova sai com a sua família e vai morar naquela terra de Canaã mais ou menos mil e oitocentos e cinquenta anos antes de Cristo em Canaã nascem nascem os descendentes de Abraão a família vai se multiplicando sabemos a história Sara que era estéreo e Abraão tem o filho da escrava e daí por diante até que vem a descendência a partir de Isaac Abraão aí vem aquela lista Abraão Isaac Jacó são chamados patriarcas eles são os pais e fundadores daquele povo da Bíblia Jacó tem um outro nome Israel aquele que se colocou diante de Deus que enfrentou que lutou com Deus eu quis falar dessa forma porque são histórias já conhecidas mas eu pensei que é como uma família que se reúne e começa a contar aquelas histórias que fazem a honra o orgulho positivo de cada família o tempo passou várias dificuldades aconteceram e aconteceu que aquele povo foi para o Egito problemas falta de terra para plantar dificuldades a terra é mais fértil no Egito através de várias circunstâncias Jacó e a sua família os seus descendentes vão viver aquele tempo lá no Egito com o passar do tempo os faraós os reis do Egito começaram a escravizar aquelas pessoas aquele povo que tinha vindo os descendentes de Abraão não só eles mas especialmente aqueles os hebreus eles sofrem muito porque são escravizados ali no Egito Deus faz com que apareça uma liderança uma pessoa vamos chamar assim ele lidera um movimento para a libertação daquele povo com a ajuda de Deus ele faz sair o povo para fugir da opressão este grande líder essa grande figura se chama Moisés e o povo vai pelo deserto interessante como é que Deus fez com esse povo se você olhar no mapa tem um caminho mais curto mas Deus fez aquele povo passar aquele tempo ali era um tempo de formação 40 anos vivendo no deserto de volta para Canaã e Moisés acabou morrendo antes de o povo entrar naquela terra quando João Paulo II foi àquela região ele foi lá exatamente no Monte Nebo onde a escritura diz que Moisés morreu e a Bíblia fala de uma forma tão simpática que Deus é que enterrou Moisés ninguém sabe onde foi a sepultura dele colocada Moisés morreu antes do povo entrar na terra prometida Josué fica no seu lugar torna-se aquela liderança do meio do povo e aí a história continua caminhando depois da morte de Josué aparecem outros chefes chamados juízes e o último deles Samuel o que acontece depois aquele povo vê que em torno todos tinham reis e aí eles querem também um rei Samuel reage mas depois diz o senhor diz para ele olha pode deixar o primeiro dos reis vai ser Saul o segundo Davi que é considerado o rei mais importante que o povo da Bíblia teve em toda a sua história Davi vence os povos vizinhos une o povo aumenta o seu reino e como capital daquele reino ele escolhe Jerusalém o terceiro filho de Davi é Salomão terceiro rei mais ou menos novecentos anos antes de Cristo é dessa época de Salomão que surgem os primeiros escritos da Bíblia antes as coisas eram transmitidas de boca a boca do campo de pai para filho as histórias que eram contadas quando morre Salomão as lutas políticas naquela época a coisa já pegava fogo muitas brigas o resultado é que o reino acaba dividido em dois o norte que não quer aceitar o filho de Salomão como rei fica com o nome de reino do norte ou Israel o sul que fica com a família de Davi o reino do sul se chama reino de Judá esse foi um dos problemas que o povo da Bíblia teve durante a sua história resultado em cima da divisão quantas dominações aconteceram sobre aquele povo os grandes reinos os grandes poderes os impérios não deixam o povo da Bíblia em paz mais ou menos no ano 724 a Assíria invade o reino de Israel toma posse daquela região mais ou menos 150 anos depois o império da Babilônia toma posse do reino do sul os Babilônios levam boa parte da população de Judá para o exílio tempo de muito sofrimento mas a Babilônia por sua vez é vencida pela Pérsia o rei da Pérsia deixa o povo voltar para a sua terra e daí em diante os judeus sempre dominados por povos estrangeiros e começa a crescer a expectativa bonita da vinda do Messias e os livros redigidos desde o tempo de Salomão até aquele momento formam o chamado Antigo Testamento e aí a expectativa da vinda do Salvador a expectativa do Messias e Jesus Cristo virá enviado pelo próprio Pai ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo vai revelar a vida de Deus para todos mas nós vamos conversar depois a respeito disso querido irmão querida irmã é com essa simplicidade de conversa de família que eu quis me preparar para ter algumas conversas com o meu povo durante esse mês da Bíblia coisas que você já sabe mas é uma provocação que quero fazer leia mais a palavra de Deus vá atrás dessas histórias todas a que me referi nessa nossa conversa desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém